No meu sertão Lá pelas matas tem os pássaros cantando, vocês vão observando como é linda a natureza Quando se ouve o Mogi das Criação, fez-se o sol nasceu com esplendor A fumacinha do orvalho levantando os cafés, aí se formando o pormão dos trabalhadores A fumacinha do orvalho levantando os cafés, aí se formando o pormão dos trabalhadores Lá tem seus bosques, seus riachos e cascadas, flores nativas do jardim da natureza A sinfonia das águas das cachoeiras, suas ondas cristalinas mostrando a sua grandeza Esta beleza que existe no sertão O mais humilde sertanejo dá valor Pois todos sabem que é uma beleza sagrada Porque ela foi formada pela mão do Criador Pois todos sabem que é uma beleza sagrada Porque ela foi formada pela mão do Criador O que é uma beleza sagrada? 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 O que é uma beleza sagrada?